Na tarde de hoje, recebemos aqui do gabinete do Comando-Geral da Polícia Militar, acompanhados do Coronel Edivan, Coronel Rodrigues, os nossos colegas policiais militares da Força Tática do Xingu, lá do 10º Comando Regional em Vila Rica, que fizeram uma grande apreensão, retirando de circulação 340 tabletes de maconha, que com certeza ia impactar diretamente nas famílias matogrossenses. Senhores, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelo empenho e com certeza o empenho dos senhores, a dedicação, revelou circulação, drogas que iriam macular toda a nossa sociedade matogrossense. Polícia Militar do Mato Grosso, lutando com tenacidade, não temendo a própria morte.